Fala galera, o vídeo hoje é aqui no Golden Corral, um restaurante bem legal que é All Inclusive. Agora estamos no Golden Corral, é um restaurante que é All You Can Eat, você pode comer tudo, é tudo incluso, tem sobremesa, saladas, entradas, carnes, turkey, chicken, fish, tudo que é tipo de carne, tudo que é tipo de comida. No dinner é 16 dólares, no lunch, que é o almoço, são 12 dólares, se não me engano, e no breakfast 9,99. Então eu vou mostrar pra vocês algumas opções, tem na grande Orlando, tem em toda a Flórida, esse restaurante, e eu vou mostrar pra vocês se vale a pena, tá? Olha aqui a parte da salada, das frutas, olha, pode misturar com sorvete, tem massas também, olha, saladas, molhos diferentes, o que mais? Muitos molhos, Muitos molhos, Muitos molhos, Shrimp, Tem peixe, tem camarão, Bem gostosinho, tudo bem gostoso, né? Olha lá, ali tem o churrascão, olha lá, aqui tem frango frito, olha, ele é bem americano mesmo, tem arroz e feijão, Mais arroz e mais feijão, sorry, mais pasta, aqueles empanados, zucini, o que mais que tem? Muito gostoso, galera, o que mais? Deixa eu mostrar a minha carne aqui, olha, aí eu pedi medium rare, olha como é que tá bonito, gostoso. E aí come à vontade. Olha, tem várias opções de sobremesa, olha, cookies, vários sabores, agora já acabou tudo, né? Tem aqueles brownies, aqueles crackers, pies, different pies, olha, natalzão, olha, mais tortas, molhos, gelatinas, pudins, mousses, olha, várias tortas e as caldas aqui, aí vários sorvetinhos também que você vem, Pega o teu cone e bota o sorvete que você quiser. Hum, all you can eat. Só vi que você é o amor do papai. I love you. Olha, bem restaurante, bem, tipo americano. Tade. E esse é o vídeo de hoje, galera. Muito bom, eu recomendo muito. Tem na Flórida inteira. Quem não for inscrito, se inscreve e deixa o like. Valeu. Golden Corral. Muito bom, muito bom, muito aprovado. Até o próximo vídeo, galera.